Miau! Mimimimi, mimimi, mimimi! Show da família Gato! Vamos lá! Teddy, eu já falei tantas vezes! Para de comer tanto sorvete! Pode pegar um resfriado! Atchã! Papai, você está doente? Deixa eu ver! Por que eu não ouço seu coração? O coração fica aqui! Querido, a Mimimim precisa tomar vacina hoje! Pode levá-la? Não, vacina! Eu não quero ir! Mimimim, vacina te ajudou a ficar mais saudável! Se ficar doente, sendo uma médica, como vai poder ajudar os outros? É mesmo? Tudo bem, eu vou! Papai, já está chegando a minha vez? Vai ser sua vez em breve! Ai, ai, ai! Eu nunca mais quero tomar vacina de novo, por favor! Ah! Ah! Estou com medo! Ah! 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 Não! Não! Ah! 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 Eu não consigo levantar Desculpa Deixa eu achar Obrigado Você é médica? Eu sou Você se machucou? Pera aí que eu vou dar uma olhadinha Não tem batimento cardíaco O quê? Sem batimentos? Estou morrendo? Não, não chora, não chora Espera O meu pai disse que o coração fica bem aqui Deixa eu ver de novo Agora eu consegui ouvir Que bom Mimi Onde você está? É sua vez de tomar a vacina Mimi Mimi Cadê você? É sua vez de tomar a vacina Mimi Papai, a minha tromba está doendo Não se preocupe Eu vou falar com o médico Espere aqui que eu já volto A sua tromba está doendo Deixa que eu vou ajudar você Eu sou ótima em curativos Você é médica? Eu sou sim Eu sou médica Espera um pouco Dio, isso vai fazer você se sentir melhor É mesmo? Tem certeza? Uou! Então pode fazer Muito obrigado De nada Tcharam! Agora eu terminei Doutora Por que você enrolou todo o meu corpo? Isso está doendo mais Tira isso Então deixa eu fazer de novo E agora? Você está melhor? A minha tromba ainda está doendo muito Eu já sei Você deve ter que tomar vacina Vacina? Nem pensar Eu não quero tomar vacina Mas vai fazer você se sentir melhor Precisa ser corajoso Como eu Não estou com medo nenhum Que ótimo, Mimi Então você precisa ser corajosa Para tomar a vacina Eu não quero tomar vacina Eu estou com medo Você não disse que não estava com medo, doutora? Sim Na verdade, você é muito corajosa Não é? Pequena médica, Mimi Médica, Mimi Sim, sou eu Doutora Mimi Você vai tomar sua vacina? Eu vou sim É claro que vou Já acabou, Mimi Já acabou? Mimi Foi muito corajosa Isso é porque eu sou uma médica Não tenho medo de nada Olha só, doutora Mimi Você foi muito bem Vamos abrir a porta Quase Oi, viemos para a próxima festa Oi, papai gato Oi, crianças O que está acontecendo? Me desculpe Eu não queria fazer isso Tudo bem Deixem comigo Podem ir embora Valeu, papai gato Tudo pronto Papai gato Já vou Já vou Papai gato A privada entupiu Me desculpe É que eu comi muito No café da manhã Eu cuido disso Consegui Me desculpe Mas eu preciso ir de novo Papai O que está acontecendo? O hamster está preso Olha Deixa eu dar uma olhada Não se preocupe Eu te ajudo É muito apertado Quase lá Eu estou livre Viva Obrigado Valeu Papai O que é? O que é? O que está rolando, crianças? Estamos com fome Ah, não Eu esqueci de fazer a comida Tudo pronto Hora de comer, crianças Parece delicioso Parece delicioso Nossa Isso está uma delícia Meu pai que fez Demais, papai gato Papai? O papai caiu no sono Ele parece muito cansado Ele fez muita coisa pra gente Por isso está tão cansado Então O que a gente pode fazer por ele? Vamos arrumar a casa juntos Beleza Olha pra mim Nossa, você é demais Eu dormi? Ainda tenho muita coisa pra fazer Tudo tão limpo O que aconteceu? Quem fez isso? Eles limparam tudo Limpar a casa é tão difícil Precisamos ajudar o papai Crianças Crianças Vocês estão crescidinhas agora Perdi de novo Mais uma vez Minim Vamos à praia Se lembra? Vai se arrumar Eu não vou Eu quero continuar jogando Eu não vou O que é isso? Uau! É uma minhoca Igualzinho a minhoca que eu costumo jogar Eu vou pegar alguma coisa pra você comer Isso é pra você Me segue Me segue Aqui Aqui E aqui Já acabou Não pode comer isso Isso também não O que é isso? O que é isso? O que foi isso? O que é isso? Não faço ideia Eu sei o que é É a minhoca que tava no meu jogo Corra! Tá comendo tudo? Não Não vai comer a gente, né? Vamos todos Dê pressa Dê pressa Dê pressa Aqui está o seu sorvete Valeu! Corre, pessoal! Oh, não! Eu não consigo mais correr Mimi Como é que a gente pode terminar o jogo da minhoca? Termina quando a minhoca encosta no próprio rabo É assim que vai ser Tive uma ideia Vamos levá-la pro labirinto Ela vai se tocar lá dentro Oh, minhoca! Vem aqui! Ela tá vindo! Corre! Aqui! Aqui! Ei! Ela caiu direitinho Aqui! Aqui! Ei! Minhoca! Aqui! Rápido! Estamos quase lá! Mimi! Ah! Cuidado! Ah! Mamãe! Papai! Timmy! Ah! 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 Ufa! Foi um sonho! Estão prontos pra ir? Estamos sim! Ah! Mamãe! Papai! Jimmy! Eu também vou com vocês! Não está mais jogando? Eu prefiro muito mais estar com vocês do que ficar jogando! Então, o que estamos esperando? É! Vamos! É! Múcia! É tão grande aqui! Fiquem perto do papai! 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 Nós queremos tomar um sorvete! Está bem! Sorvete! Sorvete! Tim! Olha! É uma loja de brinquedos! Qual deles vou escolher? São todos os brinquedos! Aqui está o sorvete! Mimi? Tim? Mimi! Tim! Mimi! É um dinossauro grandão! Legal! Tim! Tim! Mimi! Vamos voltar para o papai! Ah, está bem! Papai, você viu a loja de brinquedos ali? Papai? Para onde o papai foi? Papai! Papai! É o papai! 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 Crianças! Papai! Papai! Crianças, eu não sou o pai de vocês! Vamos voltar e esperar pelo papai! O que foi? Eu acho que estamos perdidos! Oi, criancinha! Estão procurando o pai de vocês? Sim! Hum, mas que pena! Bom, eu sei onde o pai de vocês está! Eu levo vocês até ele! É mesmo? Obrigada! É! Mimi! A gente já está chegando? Estamos quase lá! Tá bem! Ele está atrás dessa porta! Está tão escuro! Cadê o papai? Ele está lá dentro! Venham! Vamos lá! Eu estou com medo! Nós... Nós não queremos ir, não! Vamos lá! O papai está esperando por vocês! Não! 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 Não vamos entrar aí! Por aqui! Aí estão vocês! Não podem fugir de mim! Paralho! Já ia agora! Não tem para onde fugir! Com licença, o senhor viu duas criancinhas por aqui? Mimi! Timmy! Eles são meus filhos! Socorro! Timmy! Você está bem? Tchau! 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 Gui, meu tubarão é incrível! Cadê o seu tubarão? Pra onde ele foi? Vamos nos separar e procurar! Ai, eu não consigo achar! Meu tubarão! Oh, Timmy, o que foi que aconteceu? Papai, o tubarão do Timmy desapareceu! Não se preocupe! Ele deve estar em algum lugar por aqui, filho! Mas não conseguimos achar em lugar nenhum! Hum, procuraram no quarto de vocês? Ah, no nosso quarto! Oh, não! Os brinquedos estão todos espalhados! Eu me sinto como se estivesse no mar! Sim, papai! Por isso brincamos de piratas muitas vezes aqui! Mas onde está meu tubarão? Ah, o tubarão pirata só pode estar aqui no fundo do mar! Transforme-se em pequenos policiais e encontre o tubarão pirata! Tá legal! Policial! Policial Mimi! Policial Timmy! Vamos lá! Tubarão! Tubarão! Onde está você? Não está aqui! Tá ali! Aham! Ah, é só um foguete! Olha aí o meu tubarão! Achamos você! Depressa! Cuidado! Tem tantos brinquedos aqui, que o tubarão continua se escondendo entre eles! Por isso não conseguimos achar! Oh! Bom, que tal vocês guardarem todos os brinquedos primeiro? Bom, que tal vocês gostam de se esconder! Boa ideia, papai! O tubarão não vai mais ter onde se esconder! São tantos brinquedos! Qual deles nós devemos guardar primeiro? O tubarão não vai mais ter onde se esconder! O tubarão não vai mais ter onde se esconder! Vamos guardar os brinquedos grandes primeiro! Vamos guardar os brinquedos grandes primeiro! Entendido, policial! Esse aqui... E esse aqui... Olha ali! O tubarão não vai mais ter onde se esconder! O tubarão não vai mais ter onde se esconder, não vai mais ter onde se esconder! A Tubarão! Tubarão! É! Ha ha ha! Você achou? Ha 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 ha! Vocês sempre devem guardar seus brinquedos! Está bem! Eu vou! Ah, bá! O tubarão assustador está chegando! O tubarão assustador está chegando! Corre! Ha ha ha! Miau! Mimi, seu quarto está uma bagunça! Vamos arrumar o seu quarto? Está bem! Brinquedos? Vão aqui! Lápis de cor? Ah! Bem aqui! Onde você vai guardar seu ursinho? Na minha caixa de brinquedos! Uau! Arrume sempre o seu quarto e vai achar as suas coisas quando precisar delas! E aí E aí E aí Obrigado.